Anteriormente em Tazercraft Adventure Entra, entra, entra Boa Mike, destrai ele, destrai ele Entrei, entrei Mike, isso aqui ó, tem umas árvores aqui Será que você consegue pegar o sapling delas? Apesar de elas parecerem serem normais Caramba Mike, é melhor a gente ir embora Esse slime me bota aqui Volta pro portal, volta pro portal Vou voltar pro mundo normal, caramba Vem, 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 entra Caramba, será que você está seguro agora? Não, acho que não Mike, onde a gente está? Meu Deus, eu não sei Isso não é o nosso mundo, meu Deus Tem mulheres muito bonitas aqui no nosso mundo, Mike Aquelas mulheres ali As mulheres Não, Mike se contenha Não vai aparecer uma das mulheres, Mike, volte Elas são mais fortes que você, não, Mike Ixi, qual é o nome dela? Ela não tem um nome Olha eu, tem uma árvore Meu Deus, porque as mulheres são loucas por nós aqui? Meu Deus, esse mundo é dominado por mulheres Mas, Mike, eu sei Eita, eu caí na água Mas você sabe onde a gente está, Mike? Você sabe na verdade aonde a gente realmente está? Não A gente está, Mike No TazerCraft Adventure No TazerCraft Adventure Mais ou menos isso 2 anos, 5 dias e 29 minutos Caraca, o Mike contava como se fossem os últimos momentos da vida dele E a gente resolveu voltar com a série Porque toda a gente que pedia Era muita gente E a gente fez o seguinte A gente mudou o modpack Mas vai continuar sendo TazerCraft Adventure Tanto é que a gente tem alguns itens aí Que é alguns itens que a gente tinha na última temporada Seguinte A gente agora está usando, Mike O modpack do Diary Wolf 20 Que é o novo modpack que eles lançou em parceria com o Feed the Beast Que é para a versão 1.6.4 Onde tem vários modpacks que eram Quer dizer, vários modpacks não Vários mods É... Famosos também Só que eles foram atualizados para a versão do Minecraft 1.6 Ou seja, que é a nova versão para mods Ou seja, tem muito mod diferente Tem mod muito da hora E um dos mods, Mike A gente já percebeu logo no começo do episódio no Nether, sabia? Qual que era? Bom pessoal, uma das primeiras modificações que a gente tinha falado Um primeiro mod legal que vocês não conheciam Talvez vocês não conheciam Mas é um mod novo Que não tinha no antigo modpack do TazerCraft Adventure É a possibilidade de você poder, Mike Se modificar para outros animais Ou seja, se eu matar uma ovelha Eu posso virar uma ovelha Se eu matar um morcego Eu posso virar um morcego E isso com qualquer mob do Minecraft Então, a gente matou Magma Cube Logo no começo do episódio, sabia? Então faz uma demonstração aí Ah, pera aí Eu vou ter que soltar os poderes Solta os poderes Consente sua força Eu vou virar Eu vou virar, eu vou virar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tô virando Meu Deus, Mike A gente agora é Magma Cube Caraca, agora a gente pode entrar em buracos pequenos Passar e simplesmente entrar E a gente tem resistência à água, Mike Mais a gente leva dano na água Quer dizer, a gente tem resistência à lava Desculpa, eu confundi E a gente pode apertar o botão E voltar novamente a ser quem a gente era Caramba, você já matou um morcego também? Eu matei o morcego quando você tá conversando Mas, não! Você vai virar o normal Porque a gente vai virar mob junto Você é a lei Peraí, peraí Mas como que eu mudo pro Magma Cube? Como que eu mudo? Tem três opções de Magma Cube O grande, o pequeno e o médio Como que eu transformo pro grande? Ah, talvez você tem que apertar algum botão pro lado ali Realmente tem ali Mas eu não sei como que deveria Deve fazer Eu teria que olhar mesmo Porque eu não conheço muito bem esse mod Mas esse mod, Mike É o mod dos morfadores Morph Na verdade, é um mod novo Oi? O Power Ranger É o Power Ranger Você pode se morfar Pra vários outros bichos E outras coisas assim É bem legal E bom, pessoal Antes do vídeo começar também Pra valer A gente queria falar pra vocês Se vocês quiserem realmente Que a gente continue Diga aí nos comentários E também deem seu feedback Com joinha Favorito E mensagens Que a gente vai ler todas elas E a gente vai tentar realmente fazer Dessa série do Tazer Court Adventure Uma série muito boa Eu sei que da última vez Na verdade A gente sempre começa uma série Termina ela logo depois A gente começar ela Mas A gente mudou uma coisa Nesse ano de 2014 A gente vai terminar tudo Que a gente começar É uma lei que a gente vai criar Eu e o Mike A gente decidiu assim E a gente vai chamar convidados Pra essa série E o mod pack Vai estar na descrição do vídeo Eu esqueci de falar Mas você precisa ter o feed Debit pra baixar Se eu não me engano É só pra original Pra ter Conseguir fazer o feed Debit rodar Mas se você procurar Um pouco mais na internet Você com certeza deve achar Esse mod pack Pra download Pra quem tem Minecraft pirata Só que eu não posso colocar .minecraft Eu e o Mike Porque senão É contra os direitos dos autores Entendeu Então é pra evitar problemas A gente não vai colocar Mas se você procurar Você consegue achar Entendeu Só que lembrando também Que o mod pack É um meio pesado Você deve ter mais ou menos Quantos gigas de RAM Pra rodar ele Ah depende Se você tiver mais ou menos 2 gigas de RAM Que você pode colocar no Minecraft Eu acho que você roda tranquilamente Eu acho Sim Sim Porque com o giga Ele meio que trava Sim é Ele tem umas travadas De vez em quando Bom Mas vamos continuar então Pra esse mod pack Tem milhões de mods Tem várias possibilidades E além disso Mike Os mods são todos atualizados Ou seja A gente simplesmente pode Explorar qualquer coisa Porque Mesmo que seja um mod Que a gente já tinha conhecido Talvez ele seja diferente Então será que vamos supor Tem o Towncraft Pra falar a verdade Eu nem sei se tem o Towncraft Deixa eu ver Tem o Towncraft Nesse mod pack Então tem o Towncraft A gente pode fazer Algumas coisas relacionadas A varinha Tem aqueles itens Do Industrialcraft Tem o Twilight Forest Tem diversas coisas Que a gente pode trabalhar E começar a fazer E mods São totalmente diferentes E esse É Eu esqueci Como que é O nome desse mod Que mostra os itens E tal Mostra o Craft E tudo mais Ele tem Ele tá numa versão Mais atualizada Que ele mostra também Qual que é o nome do mod Embaixo do nome do item Mostra o ID e tal Ele tá numa versão melhorada Fica muito mais legal Tipo eu posso quebrar esse item Tem que tá mais bom Sim tá mais bom Eu posso quebrar aqui Quando eu quebrar Ele mostra que é do Minecraft Se fosse de outro mod Ele ia mostrar em azul Outro mod e tal É bem legal E bom Vamos procurar uma caverna Eu acho que será Pro primeiro dia né Bora 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 Então pra onde a gente vai Será Você que guia aí Eu não sei Tem o Town lá no fundo Sei lá Peraí Peraí Aquela mulher ali Tá me chamando Eu quero matar a mulher Despeio que acontece Mike Você vai matar uma Mike 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 Antes de você fazer alguma coisa Pensa bem Pensa bem A gente é os únicos homens Nesse mapa Essas podem ser as únicas Mulheres do mundo Tá vendo a Tatiane Se você matar a Tatiane Sim a Tatiane Você não vai matar a Tatiane A Giovana tá ali pra substituir É a lenço da árvore Ela tá só esperando um ponto Adeus Tatiane Não Meu Deus Você pode vir a Tatiane Vira a Tatiane Não a Tatiane Meu Deus Meu Deus Não Não Você vai de perto de mim Eu sou Não Você virou Você é a minha mulher Eu sou Não chega perto de mim Você afasta de mim Por favor Você afasta de mim Oi Vou matar tudo agora Eu vou matar um porco Porque eu quero virar um porco Alguma vez na minha vida Sei lá Ó e tem um mod Que é o mod dos itens relacionados a chapéus É no mapa Ao longo do mapa inteiro Vai dar spawn de vários mobs E os mobs eles podem ter chapéu Se você matar o mob que tem algum chapéu Tipo esse mob que tem um Esse porco tem um chapéu que chama crown Não sei Deve ser uma coroa Bom é coroa em inglês Eu posso apertar H e posso botar o chapéu Deu tem um chapéu Você não tá vendo o chapéu? Pera aí Eu não Aí agora você tá vendo Aí a gente pode vestir o chapéu E deve ser lá É uma coisa bem legal É um mod bem Você não vai tirar o chapéu não Tá muito bonito Ah e você virou Você não ia ver a Tatiana Pelo resto da minha vida? Achei que a gente ia casar Eu ia só que eu queria Eu quero virar o magma com o grandão Se eu não tô conseguindo esse poder É deve ter alguma opção Pra virar pra esquerda né Porque teria que virar pra esquerda Ali no mouse Bom tem uma construção bizarra Na verdade isso aqui é um cacto diferente né Bora dar uma olhada Bora bora É um sagaro cactos É um cacto diferente Ó Mike Eu pensei que a gente deve fazer Logo uma fábrica Eu acho que a gente deve se focar Muito numa fábrica Nossa você tá morrendo? Tem qual é matou esse sagaro Que é uma Não vai te matar não Uma fábrica É uma fábrica Mas eu não sei de caramba Que água colorida Que água bonita Nossa Que trem bonito Posso nadar aqui? Pode mas Fica com o sagaro Pra nadar comigo Ficar do seu lado? Fazer uma companhia? Bom então Nossa esse bioma aqui Bioma verdão É um bioma bem bonito Então a gente poderia Do que você acha Que tipo de fábrica A gente poderia fazer? Sei lá A gente tem várias opções Uma fábrica do que Que a gente poderia fazer? Eu acho que primeiro A gente deve fazer Alguma fonte de energia Sei lá Muito boa Daí a gente pensa em Qual item produzir Porque tem aquele Logistic pipes Que no caso Dá pra gente fazer Muita coisa legal Que tipo é É um mod Que complementa A industrial craft Então a gente pode fazer Várias coisas Super interessantes A gente não manda Não manja muito bem Disso Mas a gente pode procurar Na internet Sem problemas Sim Bom Bora Bom Bora Bora Para a gente Sei lá Pelo menos Começar a viver Que é essa caverna Que é uma gruta Tem muito mob De noite Tem 10 pão De muito bicho A gente matou muito bicho A gente acabou Num gravar Na verdade a gente gravou Mas vai aparecer Porque não ficou muito bom A gente sofreu demais Bom Eu peguei alguns chapéus Eu tenho agora Um chapéu solar Mas não dá pra perceber Porque ele é tipo Bem parecido Com um chapéu de 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 Eu matei uns dois bichos Que tinham chapéu Então A gente pegou um pouco de tocha E vamos continuar minerando Aqui pra baixo Pra ver se a gente acha Algum item diferente Algum minério Ou até mesmo Algum mob Sei lá Bora Bora Peraí 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 O que? Espera Você já tem picareta já de pedra? Já Eu tenho de ferro Lembra É de dois pão É mesmo Você é baão Cadê você? Ilumina aqui Eu não tenho tocha Você tem alguma? Você pode me dar? Nem eu Eu vou pegar o carvão Aqui em cima Aqui ó Ah tá Eu sabia que você tinha Eu achei que você tinha tocha Meu Deus Meu Deus Onde eu caí? Mike me ajuda Caraca O que você vai fazer aí? Eu não faço a mínima ideia Caramba eu caí no infinito sem saber Eu tento acho agora Aí ilumina um pouco aqui Eu tô com fome Que raiva Mas eu tenho hoje em flash Eu acho que essa caverna É guardada pelos bois antigos da destruição Esses bois antigos da destruição Não são páreo para a gente Eu tô com fome Eu acho que são sim Eu tô com fome São nada Opa esse trem aqui O que? Os perdoam Não fui eu que fiz esse trem aqui Não Deixa eu ver o que isso aqui é Isso aqui é É um Xemerit Que é do Ars Medica É Deve ser algum Mod relacionado a magia Legal Vamos pegar isso aqui Vamos ver que depois dá para fazer com ele Eu não sei Você tá vendo que você vai ficando com fome Sim eu tô ficando Vou pegar esse ferro aqui já Ah é boa Vai pegando esse ferro aí Deixa eu ver Eu vou pegar mais esses ítomos de mágica aqui Depois a gente tem que ver O que a gente pode fazer com ele Ai Mike tem um spawn aqui Mike tem uma dungeon aqui Cadê? Ó pra cá ó Bora pegar Deve ter baú Aqui na frente Vai seguir na frente Isso meu deus Eu quero matar um bicho desse Meu deus Meu deus Um baby zombie Ai Ai Nossa Você deu um item Um hit em me que doeu Perdoa Perdoa Ilumina Pera aí Deu creeper Ai Quebrou o spawn Olha Tem um item do factorization Caramba Estefananona Nossa Estefanona Não Não é Joaquina Não é Joaquina É Joaquina ou Estefanona Agora eu me confundi Tem a Desovada Acho que é É Joaquina 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 Perdoa Perdoa pessoal Eu vou pegar esses itens então aqui Tem itens todos do Extra Utilities Ó Vamos pegar também Essa mouse cobblestone aqui Mike Que a gente pode usar pra decorar Ou pra algum outro item Sei lá Ressalentão Craft Vou pegar pra o baú O baú é mais importante Sabia que você ia pegar o baú Ai droga Eu tirei a tocha Eu sou também de uma esperteza Ai Ela está levantando aonde O Zubik segurando o carvão Por que você está segurando o carvão Não sei Bizarro Vou ter que me transmutar agora Quem que você vai virar Ó o Cooper Não sei Estou escolhendo aqui Olha eu peguei um pouco de Cooper Mike Tem que virar esse trem aqui O único poder Tem que virar esse trem Quem é que poder É na sua Vambora Bicho eu não passo aqui Vai Mike Eu vou virar esse trem Pra salvar a nossa vida Tchau Ai falou Pera ai Pera ai Você está me subestimando É isso mesmo Você está fazendo Sim A gente tem que achar Mais outros itens Recomendo vocês baixarem Sim é muito bom O morcego Perfeito Eu tenho que matar Merda 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 Mike A gente tem que matar o morcego A gente pode voar Que nem no criativo Se a gente matar o morcego Mike Você tem um toque pra me dar Oi Posso matar esses bichos não Quando eu estou com essa forma aqui Acho que eu não posso não Talvez você até possa Se eu não está conseguindo Sei lá Eu vou pegar um pouco de tocha Aqui que a gente tem Um pouco de carvão Pra fazer tocha Eu estou sem tocha Eu não consigo matar o morcego Peck É algo possível pra mim Desde que eu matarei Já matei já Com sua bala Mas tem outra aqui Um eu posso Por que o morcego O morcego de coisa Não podia voar Isso é racismo Ah então Eu não sei Mas eu sei que você ganha Algumas habilidades dos mobs Quando você mata ele Então isso é tipo É ótimo Deixa eu matar o morcego Nossa Você saiu Seu maldito Ai para Eu não tenho Eu vou morrer Cadê o outro morcego Peraí Qual dos dois é você Peraí Eu estou quebrando Aí matei Matei Aí pessoal Agora eu posso virar um morcego Que dá uma habilidade muito boa pra mim Que é tipo A habilidade de voar Vocês podem ver O ícone que eu tenho Que é a habilidade de voar Então eu vou virar um morcego aqui E bom Eu posso voar Que nem no criativo Eu posso simplesmente voar Isso é ótimo Eu acho que um dos melhores mobs Que você pode virar É o morcego Sim É você aqui né É o melhor mobs Você matou ainda Não sei lá Deve ser Ai peraí Peraí Mike Tem muito bicho aqui Tem essa wisp aqui Vamos matar Beleza Matei o wisp Matou Você pode transformar nela Você pode transformar nela Eu quero transformar tudo agora pessoal Eu também Eu posso Mas a wisp não tem nenhuma habilidade Eu acho que alguns mobs Mobs relacionados a mod Mike Eu acho que você não pode ganhar a habilidade dele Sei lá Talvez tenha uma restrição Até porque o cara não sabe qual mob é esse E tal A não ser que seja algum mod Tipo compatível Desse colocam sem habilidade Traca o velho do bastão Tá aqui Eu tô pegando o cooper aqui Vamos pegar a maior quantidade de recursos Vou pegar carvão Porque não é precisa Merda 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 Carvão é baão Ai 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 Merda Meu Deus Eu tô no mundo sem ninguém Carvão Tá Você tá totalmente separado Mas depois a gente junta É você esse aqui? Peraí Peraí Cadê você? Peraí Eu vou Eu vou virar um ser humano O Creper Eu sei quem é você Eu sei quem é você Beleza O ruim é que deveria ter um nick em cima da pessoa Só pra gente ter uma noção E saber quem é Ah mas o ruim do morcego Como é que quando você quebra algum item Enquanto você tá voando É como se você estivesse dentro da água Isso é ruim Sim demora Mas me vem pergunta Se eu faz aqueles itens que É de quebrar as coisas bem erradas na água Será que eu quebrar as coisas bem erradas voando? Poxa É uma boa pergunta Pra falar a verdade Talvez sim Talvez sim Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ixi Vou quebrar esse trem aqui Tô te vendo Tá Eita Meu Deus Peraí Eu tenho uma pá Nossa Mike Ai Meu Deus Peraí Eu posso ter um morcego que sair voando Aí bora ver o que tem aqui Ah a gente voltou de novo pra superfície Ah Pô mas é legal A gente tá como morcego A gente pode voar Tudo mais Aí o Mike ali como morcego Mas eu acho que nesse episódio Mike vai chegar por aqui mesmo A gente chegou a um tempo legal A nossa ideia é gravar vários Vários Sim No próximo episódio a gente vai Vai aprimorar na sua casa É Pensar uma ideia de indústria E Fortalecer também Porque a gente tá meio fraco Morrendo pra esses mobs Sim São muitos mobs no mapa É isso também Sim Na verdade acho que no próximo episódio A gente vai minerar mais Porque a gente não tem muito recurso Talvez a gente minere mais Pra tipo reconheir mais coisas E tudo mais Né Sei lá É uma ideia Vocês podem dizer nos comentários Que a gente vai ler tudo E obrigado por ver o vídeo até aqui Se vocês querem que a série continue Lembre-se de colocar aqui nos comentários Seguir também eu e o Mike no Twitter Vai estar aqui na descrição do vídeo O Twitter atrás do Aircraft É quem cuida É eu E o Twitter do Mike É o MikeLink1 Também cuida na nossa fanpage No Facebook E Sim E Se inscreva no canal Ensine 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 Se inscreva no canal pessoal E Falou E até o próximo episódio Tchau Tchau Uh Uh